Olha minha região, todo mundo com muita inveja, sabe do que? Da Samira, ela que foi a ganhadora aqui para a viagem para a Fórmula 1 e agora vai junto com o maridão, né? Isso, isso mesmo, nós vamos viajar com essa promoção que a Ciaflex fez, né? Participamos com vários cupons que tivemos, eu fui a sortuda e agradeço muito ao posto Ciaflex e, assim, vai ser uma viagem inesquecível porque nós gostaríamos muito mesmo de participar dessa corrida. Gostam da Fórmula 1? Gostam, gostamos, meu esposo ainda mais ainda, né? Porque homem, você já sabe, futebol, Fórmula 1 e ele está, assim, muito ansioso mesmo e esperando a viagem. Samira, como que você recebeu notícia que você foi a ganhadora? Olha, João, no dia eu estava trabalhando, né? Eu recebi, eram umas 5 horas da tarde e eu nem acreditei porque, no meio de tanto cupom, eu estava com poucos cupons e, então, assim, foi uma surpresa mesmo para mim. Fiquei muito contente. Abastecer combustível de qualidade e ainda mais ganhar uma viagem dessa, né? É isso mesmo, João, sempre que, a gente sempre abastece aqui na Ciaflex, o atendimento deles são ótimos, o combustível também de primeira qualidade. Agora, quero falar um segredinho para todo mundo, hein? Ela vai passar a segunda lua de mel, que agora é uma lua de mel, né? Quanto tempo de casada? Vai fazer 3 anos, agora em fevereiro. Lua de mel mesmo, né? Ah, sim, com certeza. Você já está sabendo, o hotel, 4 estrelas, tudo pago, passagem de avião, todo translado, né? Que beleza participar lá dos treinos, isso é importantíssimo. Nossa, é uma maravilha, assim, é um sonho mesmo que a gente está realizando e graças a Ciaflex, né? Não, 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 não.